Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série de promoções, cupons e descontos. E hoje para falar de cupom de desconto Kabum. É isso aí, pessoal, cupons aqui para o site Kabum. Muito procurado também aqui no canal, cupom para PC Gamer, para teclado, enfim, para tudo que tem aqui HD, tudo que tem aqui no site da Kabum, que basicamente é muita coisa de informática. Desde já fica um alerta, vou deixar um alerta para vocês do seguinte, pesquisem o preço do que vocês estão procurando também na Amazon, nas lojas americanas e também na Girafa. Por que eu estou falando isso? Porque vários produtos que eu procurei aqui e comparei preço, estava valendo mais a pena nesses sites. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desses sites, para vocês já acessarem direto a página dos melhores preços para esses sites. Acessem ali, pesquisem, porque o meu objetivo, eu quero que vocês economizem. Então fica aqui o meu alerta, pesquisem nesses outros sites, Amazon, lojas americanas e Girafa. Beleza? Eu vou mostrar para vocês certinho, fica comigo, eu vou mostrar aqui os cupons de desconto Kabum. E tem um alerta também, um cuidado fundamental na hora de utilizar esses cupons que eu vou passar para vocês. Beleza? Cupom de desconto Kabum 2020. Galera, o grupo do canal no Telegram está bombando. Estamos rumo a 200 membros. É um grupo onde eu posto lá cupons, promoções relâmpagos, seleção de produtos com preços imperdíveis, como ganhar produtos e muito mais. O grupo é gratuito para você participar no Telegram. Eu deixei a descrição aqui, ou melhor, eu deixei o link na descrição do vídeo para quem quiser participar. É só clicar no link e participar do nosso grupo no Telegram. Participa lá, galera. Está valendo bem a pena. Tem muita, muita coisa legal. Beleza? Várias promoções aqui do canal têm uma data limite de utilização ou os cupons têm um número limite de utilização. Então, para não acontecer de você chegar aqui nos vídeos e a promoção ter acabado, ou os cupons terem sido utilizados, você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações. Para se inscrever, tem um botão vermelho aí embaixo do vídeo. É só clicar ali em inscrever-se. Assim que você clicar no botão, vai aparecer um sininho do lado igual a esse. Clica no sininho e ativa todas as notificações. Beleza? Tem que se inscrever e ativar as notificações para receber tudo em primeira mão e conseguir aproveitar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também embaixo do vídeo, tem espaço para deixar os comentários. Deixe um comentário que eu ajudo. Eu vou atrás, eu pesquiso, eu questiono as empresas. Faço o que for necessário para ajudar vocês. Beleza? Pessoal, eu explico tudo certinho aqui para que todos consigam aproveitar. Desde aquela pessoa que ainda não é acostumada com compras online até as pessoas aí que compram direto. Tá certo? Então, eu explico cada etapa aqui certinho para que todos consigam o cupom de desconto. agradeço a compreensão. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, esse joinha que eu estou mostrando também embaixo do vídeo. Tudo embaixo do vídeo. E também compartilhe esse botão para compartilhar que está embaixo do vídeo também. Manda nos grupos de WhatsApp, Telegram. Quem que não gosta de receber cupom de desconto para economizar? Então, passa para frente, compartilha com os amigos. Tenho certeza que todos vão gostar. Beleza? Vamos lá, então, pessoal, para cupom de desconto Kabum 2020. E o primeiro aviso que eu quero deixar é que você precisa seguir todas as etapas que eu vou mostrar aqui e prestar bem atenção no que eu vou falar. Tem cuidados muito importantes que você tem que ter ao utilizar cupom de desconto aqui no site Kabum. Beleza? Primeira coisa, então, acessa o site do Kabum pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Acessa pelo link da descrição aqui do vídeo. Eu vou mostrar de um outro vídeo aqui, que é das Casas Bahia. Então, aqui embaixo, a descrição do vídeo, você vê o vídeo aí na parte de cima. Aqui na descrição do vídeo vai estar desse jeito, igualzinho aí os cupons. Então, a primeira linha, o que é? A descrição do cupom. Então, sei lá, 20% de desconto em calçados femininos. Um exemplo. Aí, na segunda linha, vai ter justamente o link para você ativar o cupom ou a lista de produtos para o qual aquele cupom aplica. Então, você tem que acessar por esse link aqui. E na terceira linha vai estar o cupom propriamente dito. Então, você assiste o vídeo aí e entende certinho como que faz para utilizar. E aí, você vem aqui e clica. Eu vou clicar, por exemplo, aqui é Casas Bahia, né? Mas só para vocês verem o exemplo. Eu cliquei, beleza, ativou o cupom e já vai lá para as Casas Bahia. Olha aqui. Uma vez que você entrar aqui no site do Kabum, você vai escolher o que você quiser e vai fazer o seguinte, ó. Eu, por exemplo, vou buscar aqui em Periféricos um Teclado Gamer, por exemplo. Mas tem muita coisa aqui. Eu acho que dispensa apresentação. Tem notebook, mouse. Enfim, várias seções aqui do lado esquerdo de Hardware, Periféricos, Gamer. Várias coisas aqui no site do Kabum. E aí, você vem aqui na parte... Eu, por exemplo, vou escolher aqui um Teclado Gamer. Beleza? Cliquei aqui em Teclado Gamer. Como que você vai proceder, então, para fazer a compra? Você escolhe aqui os produtos que você quiser. Tá certo? De acordo ali com o menu. E vem aqui e clica em Comprar. Tem o botão Comprar aqui. Vou entrar no produto que eu quero. Aqui, no caso, um teclado. Tá saindo por R$352,82 à vista. Entrei aqui nas configurações. Vi que é isso mesmo que eu quero. Lembrando, pessoal, pesquisem também na Amazon, na Americanas e na Girafa. Os produtos que vocês estão buscando. Vários que eu olhei estavam valendo mais a pena nesses outros sites. Link aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá, então. Escolheu aqui o produto. Clica aqui em Comprar. Beleza? Uma vez que você clicou em Comprar... Ah, ele vai pedir aqui antes ainda de ir para o carrinho se você quer garantir estendida. Aí a opção é sua, né? Dá de 12 meses ou 24 meses. Vai do que você achar que se vale a pena ou não. Eu vou prosseguir aqui sem. E aí dá até para... Aqui você calcula o frete. Por exemplo, eu vou pôr aqui. Você calcula o frete. Se você quiser já saber o valor do frete. Beleza? Aparece aqui embaixo. 17,68, por exemplo, no meu caso. Tá certo? Se quiser comprar mais produtos, só clicar aqui no logo, voltar lá e escolher o que você quiser. Então, pessoal, o alerta que eu quero deixar para vocês, que eu falei no início do vídeo, é o seguinte. Os cupons aqui do Kabum, eles são específicos para algumas categorias ou para alguns setores. Por exemplo, para teclado gamer, para fone de ouvido, para notebook de uma determinada marca, ou, por exemplo, para eletro, para gabinete e assim por diante. Então, tome cuidado com isso. Se você tiver dois produtos aqui adicionados no carrinho que forem de categorias diferentes e o cupom só se aplica a uma dessas categorias, ele vai aplicar o desconto, mas vai aplicar somente no valor daquele produto que está dentro da categoria do cupom. Tá certo? E para você utilizar o cupom, depois desse alerta, como que faz, então, para você utilizar o cupom? Aqui embaixo dos produtos, tem a parte aqui para digitar cupom de desconto. Aqui embaixo, tá certo? Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve aí para receber muitos outros cupons de desconto. Beleza? Pessoal, vem aqui, então, digita o código aqui, tá certo? Cupom de desconto. No caso, para esse produto aqui, é Savings S10. Já vou falar como que funciona para cada um dos produtos. Só vou mostrar aqui para vocês o desconto na prática. Digitei o cupom para esse produto. Já vou mostrar aqui qual é o cupom para cada tipo de produto. E vou clicar aqui em Aplicar. Então, de R$35,282, Aplicar o produto. Deu R$35,28 de desconto. Foi para R$317,54. Como que faz para saber qual é o cupom para cada tipo de produto? Deixei tudo aqui na descrição, a categoria e o cupom do lado.